O projeto da reforma administrativa foi aprovado em segunda votação pelos deputados estaduais. O projeto que prevê a extinção, desmembramento e criação de novas secretarias, teve dois votos contra. Um deles, do deputado Tales Barreto, do PSDB, que criticou o baixo impacto financeiro da reforma. Cada secretaria que está sendo criada é um novo chefe de gabinete, são novos superintendentes, novos gerentes, poderiam extinguir as secretarias e encaixar nos outros órgãos. Segundo o líder do governo, deputado Bruno Peixoto, o texto aprovado trata apenas da primeira fase da reforma. Um segundo projeto deve ser enviado para casa. Será uma reforma mais ampla, uma reforma com cortes bem superiores ao da primeira reforma. Também foi aprovado em segunda votação o projeto da Lei Orçamentária Anual para 2019. O relatório prevê um rombo de 6 bilhões de reais nas contas do Estado para este ano. Pela primeira vez nos últimos anos, nós teremos um orçamento que reflete a realidade. Nós não teremos um orçamento maquiado, onde se superestima receitas e subestima despesas de tal maneira que elas sejam equivalentes. Com a aprovação dos dois textos, chega ao fim as sessões extraordinárias convocadas pelo governador Ronaldo Caiado. Os trabalhos na Assembleia só retomam na sexta-feira, com a posse dos novos deputados estaduais e com a eleição do novo presidente da Casa. Eu entrego com a sensação de dever cumprido e extremamente feliz com os resultados que nós pudemos alcançar nesses dois anos, especialmente na 18ª legislatura. Obrigado. Obrigado.